Ritmo novo, mulher Atenção, mulher, chegou a hora da sarrada Atenção, mulher, chegou a hora da sarrada Sarrada, 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 sarradinha Sarrada, 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 sarradinha Então sarrada, as magrinha Então sarrada, as gordinha Nova DM se ranou pra novinha Que é safadinha Sarrada, 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 sarradinha Sarrada, 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 sarradinha Sarrada, 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 sarradinha Pega na cintura dela e faz ela perder a linha Ela na frente e tu atrás, só mandando a sarradinha Pega na cintura dela e faz ela perder a linha Ela na frente e tu atrás, só mandando a sarradinha Sarrada, 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 sarradinha Sarrada, 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 sarradinha Sarrada, 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 sarradinha Então sarrada, as magrinha Então sarrada, as gordinha Nova DM se ranou pra novinha Sarrada, 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 sarradinha Pega na cintura dela e faz ela perder a linha Ela na frente e tu atrás, só mandando a sarradinha Pega na cintura dela e faz ela perder a linha Ela na frente e tu atrás, só mandando a sarradinha Sarrada, 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 s Obrigado.